Fala galera, eu sou o Renan Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E é o seguinte galera, hoje eu tô falando um pouco baixo aqui Porque hoje a trollagem é com a Natalia, entendeu? Ela não pode escutar, ela não pode saber que eu tô tramando essa trollagem aqui com ela Porém, é o seguinte, pra quem acompanha a gente no Instagram Viu que ela simplesmente mudou o visual do cabelo dela A Natalia ela sempre foi loira, né? E agora ela resolveu mudar e colocou cabelos morenos Exatamente, ela colocou o cabelo todo moreno Tá lindo, tá maravilhoso o cabelo dela Porém, eu vou fingir nessa trollagem que eu não gostei Exatamente, eu vou fingir que eu não gostei Vou falar com ela, claro, eu já vi o cabelo dela Eu já tive uma reação pro cabelo dela, uma reação positiva Porém, eu vou falar com ela que eu mudei de ideia Que eu enxerguei de novo, enxerguei direito, não gostei Não sei qual vai ser a reação dela depois dessa trollagem Não sei se ela vai querer, sei lá, mudar o cabelo de novo Enfim, pode ser que ela, por esse comentário que eu vou fazer Ela queira, sei lá, mudar de novo ou acabar com tudo isso Mas, enfim, vão ver qual vai ser a reação dela Eu não sei se ela também, às vezes ela vai falar assim Ah, você não gostou? O problema é seu O cabelo é meu, eu vou ficar do jeito que eu quiser, entendeu? Então, enfim Ela tá ali agora no estúdio gravando um videozinho pro Insta Inclusive, esse vídeo que ela tá gravando Provavelmente já tá saindo no Instagram dela lá Então, depois vocês entram lá e vocês vão ver o que ela tá fazendo Eu tenho que dar um jeito de chamar ela pra conversar E falar sobre o cabelo dela Eu não quero chamar ela pro sofá Porque aqui é sempre aqui, onde eu faço umas trollagens e tudo mais Então, já tá ficando um lugar manjado Eu tô achando que eu vou fazer bem aqui no quarto, ó Olha só Vou fazer aqui no quarto Porque é um lugar que eu não costumo trollar muito ela Então, ela vai ver que o negócio tá ficando um pouco mais sério, sabe? Antes disso, olha isso aqui, gente Olha onde que o Mike fica Deitou Mike O que é que foi, Mike? O que é que foi, meu amor? Que tá escondendo o rostinho aí Eu acho que ele fica aqui, galera Por causa da geladeira Eu acho que sai um ventinho frio E aí ele deve gostar Porque tá um dia quente aqui Vamos dar um petisquinho pra ele antes Só pra ele dar uma acordada Aqui, galera Peguei um petisquinho aí, ó Aí você acorda, né? Aí você acorda, né, meu amor? Toma Nossa senhora Pegou tudo de uma vez Pra onde que ele vai levar? A fera leva a sua comida para a casinha Isso, levou a comida pra casinha, galera Caraca Escondeu a comida Eu acho que isso é instintivo, galera É do instinto dele Ele pega a comida Tipo osso, alguma coisa E cava algum buraco pra esconder Ou leva pra alguma casinha, enfim Esse vídeo já tá indo pro mundo animal Isso aqui nem é Animal Planet, não Vou fazer essa trollagem Eu vou só esperar ela Acabar de gravar o videozinho no Instagram dela E pra isso Eu já vou preparando aqui Um lugar pra eu colocar o celular Eu não queria colocar contra a janela Pra não ficar contra a luz Então deixa eu ver como é que eu vou fazer Eu vou dar um jeito de colocar o celular Em algum lugar aqui, galera E aí eu volto com vocês Beleza Acho que eu consegui, galera Acho que eu consegui colocar a câmera De um jeito que não vai mostrar ela Beleza, ó Seguinte Agora chegou a hora da trollagem Eu vou então esperar ela aqui no quarto Provavelmente ela vai me chamar Porque o videozinho que ela tá fazendo Tem uma ceninha comigo Na verdade eu nem vou aparecer É só pra eu soprar ela mesmo Vou ficar aqui agora Esperando Vou ver se eu fico, sei lá Mexendo no computador Quando ela entrar Eu já vou lançar a trollagem Já deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Pelo amor de Deus Porque essas trollagens estão ficando insanas Bora lá então Peguei o notebook, galera Ih, amor O Mike tá aqui comigo O Mike vai ver tudo isso acontecendo Tá, deixa eu ficar mexendo aqui Vou fingir que eu tô aqui de boa Mexendo no computador Fazendo algumas coisas Bom, eu não precisava ser o que eu vou Você tá gravando já o vídeo do Instagram? Tô, eu tô com sono Ô, esse cabelo seu aí demorou muito pra ficar desse jeito? Demorou Qual o tempo? Ficou cinco horas Cinco horas? Foi, foi rápido Quando eu era loura, você lembra que eu ficava o dia todo? Que que é isso? Cinco horas pra deixar o cabelo desse jeito? Desse jeito como, meu filho? Não, tô falando assim É porque, sei lá Cinco horas era pra tá Pelo menos aquele cabelão bonito Tá feio? Não, 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 não tá feio Tipo assim Poderia estar melhor Me dá, meu buchinho Não tá feio não Tá feio? Não, não Não tô falando que tá feio não Você falou que poderia estar melhor Porque tá feio Não, não Você falou que o seu cabelo poderia estar melhor Tô falando o quê? Não, poderia mesmo Você tá falando a verdade No seu caso É uma mentira Não sei É porque, tipo assim Você sabe que eu, né Sou uma pessoa criteriosa Sou uma pessoa, assim Seletiva É o que você tá achando feio? Não, não é feio não Você preferia loura? Não, não é nem na questão da cor do cabelo É mais a questão do celular Acho que não combinou não Tipo assim Eu acho que você pagando o dinheiro que você pagou Perdendo cinco horas, perdendo cinco horas do seu dia Pra deixar o cabelo assim Você achou perda de tempo? Achei uma perda de tempo Por quê? Você achou perda de tempo? Porque eu não gostei O que que tá feio? Eu não gostei Eu falei que eu tinha gostado antes Você mentiu? Não, eu não menti É porque é a primeira vez visto assim Tava arrumadinho e tava, pô, legal Mas eu acabei de arrumar Ah, mas não tô achando legal Ah, mas também é meu, né? É E por que você... Nossa, eu fiquei muito tempo arrumando ali agora Quase duas horas arrumando o cabelo Não, mas por que você tá falando desse jeito? Eu só tô falando que eu não gostei Eu tenho minha opinião Eu tenho gosto aí Do nada você falou que gostou E agora você falou que não gostou? Eu gostei antes Só que um pouco daquela minha opinião Foi mais pra te agradar Ah, foi pra me agradar? Então você mentiu Eu não menti Se foi pra agradar, é mentira Nossa, é porque quando você chegou Você tava com o cabelo mais arrumado Falei, pô, legal, gostei Aí agora que tá mais desarrumado Eu tô vendo que... Eu acabei de arrumar o cabelo Não, então você não arrumou o dinheiro Como que tá? Amor, tá arrumado Aqui Só tem que soltar Eu? Eu, se eu fosse você Pediria o dinheiro de volta E voltaria pro louro que era mesmo Não tem como mais, amor Não tô acreditando em você que tá fazendo isso Não, amor, pelo amor de Deus Eu tô dando minha opinião Se eu não puder dar minha opinião mais pra minha namorada Eu não posso fazer nada na minha vida Nossa, mas você falou que gostou E agora é do nada Você falou que não gostou Eu não sei Você queria o quê? Você queria ouvir Você quer ouvir o que você quer? Então beleza Tá bonito, meu amor Tá ótimo Ai, você vai mentir? Não tô mentindo Eu tô falando o que você quer ouvir Nossa, então tá feio? Não tá feio Eu acabei de falar Você não tá bonito? Tá bonito? Não Tá feio? Um pouquinho Tá um pouco feio? Tá um pouquinho, meu bem O que que tá feio, amor? O seu cabelo Acabei de falar Nossa, não tá feio, não Eu já falei Não gostei do jeito que ele tá agora Entendeu? É isso Eu tava tentando ser mais educado Mas aí você começou a... Mais educado? Eu arrumei o cabelo essa semana Você falou que tava lindo Aí agora do nada Você tá falando que o cabelo tá feio? Não, não está lindo A galera no Instagram falou que tava lindo Mentindo pra você Todo mundo falou que tá bonito Você foi o único que não gostou Amor, eles tão tentando te agradar Não, não é possível Você tá acreditando em todo mundo, né? Lógico que eu tô Todo mundo falou que tá bom Pois é Então gosto é gosto Eu não gostei Ah, você não gostou? Não gostei Então tá bom Eu vou resolver agora Vai resolver? Peraí Amor Como assim? Amor, o que você vai fazer? Vou resolver Amor, peraí Que isso? Amor É trollagem Galera, 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 galera Meu Deus Amor É trollagem Olha o celular aqui A câmera gravando Galera, ela tá ligando a máquina Ô, eu tô com a câmera ligada Amor Abre aí Amor Não adianta Amor, é brincadeira Amor, não raspa o cabelo Pelo amor de Deus Amor, eu tava brincando Ô, meu Deus do céu Amor, por favor Você já me trollou Falando de corte de cabelo Agora você vai cortar de verdade? Amor Eu tô brincando É uma trollagem Olha a câmera na minha mão, véi Abre aqui, deixa eu falar com você Tá Destranca aqui, na moral É trollagem Ah, você tá brincando, né? Você tá achando que eu não sabia que você queria me trollar Depois de um tempo eu já reparei, porque eu sou expert, né? Deixa eu ver, o que você tava usando aqui? Só liguei É a minha maquininha? É, é sua, inclusive Você pegou a minha maquininha e fingiu que tava raspa no cabelo? Aham Não, eu não tô gostando É sua maquininha e aí eu não cortei, não, você viu? Você tá achando que eu ia cortar meu cabelo? Só porque você falou Não tô acreditando, véi Eu não tô acreditando Caiu na sua própria trollagem O vídeo era pra ser uma trollagem pra você e foi minha Não, era pra ser uma trollagem com você Comigo E eu fiz a trollagem com você Você tá brincando comigo Aqui, ele tem que aprender Pera, mas você viu a câmera? Assim Não vi não, sabe? Mas eu imaginei que ia ser uma trollagem Sabe por quê? Você falou esses dias que meu cabelo tava lindo Que eu tava amando Aí de repente você ficou com o meu seu papo e tava feio Falei, é trollagem Acabei de ser trollado na minha própria trollagem É legal Mas isso aí conta a ponta então pra você ou pra mim? Deixa a galera comentar aqui embaixo Mas eu acho que é pra mim E quem foi trollado foi você Aqui, eu sou muito boa Ela adianta Gente, faz o seguinte O que vocês acharam? É, se bem que eu fui trollado agora, véi Fui trollar e fui trollado Eu perdi Eu perdi essa trollagem Pelo menos eu perdi Você perdeu o ponto, sabe? É que eu tô muito mais na frente Mas também Eu sou bobo demais Por que eu vou inventar isso? Eu falei primeiro Que eu tinha gostado do cabelo e tudo mais E agora do nada ia mudar de ideia Eu não caio nessa trollagem não Ela ficou bem mediana Ah, meu Deus do céu Mas eu te trolei Você acreditou Então eu estou ganhando Muito obrigada pelo ponto de graça Que você me deu É, né? Ponto de graça, né? Enfim, galera Pelo visto Eu fui trollar E acabei sendo trollado Mas deixa o like Mesmo assim Pelo menos pela trollagem Que ela fez comigo Deixa o like aí Pra pelo menos Eu me sentir um pouco melhor Ó, se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Temos vídeo todos os dias Aqui no canal pra vocês Fechou? Tamo junto E vou ver se eu penso Uma trollagem melhor Que fazer com ela ali Tchau 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 Tchau